E aí galera da Max, hoje eu e o Jonato Prestes estamos aqui para o quadro Conversa com Especialista abordando exercícios para musculatura paravertebral, popularmente conhecido como músculos lombares. A gente pode dizer que a musculatura paravertebral, ela entra como estabilizadora, como um trabalho isométrico em praticamente todos os exercícios feitos na postura de pé com pesos livres. Então a musculatura paravertebral acaba entrando, estabilizando a coluna, principalmente ali na região lombar. Então a gente pode dizer que de certa forma, para indivíduos altamente treinados que treinam exercícios básicos como agachamento, levantamento terra com altas cargas, os exercícios isolados para musculatura paravertebral muitas vezes são dispensáveis e acabam nem sendo feitos, né Jonato? Sim, porque se você for avaliar, né Belmiro, a sobrecarga que os caras usam para fazer um levantamento terra e esses outros exercícios é tão alta que já mobiliza significativamente essa musculatura, né? Então agora algumas outras pessoas que estão começando a musculação precisam fortalecer essa região e aí podem precisar de exercícios mais específicos, né Belmiro? Em alguns casos também é importante se isolar a musculatura, né, fazer um trabalho focal nessa região paravertebral. E aí para isso existem exercícios específicos que trabalham isoladamente ou praticamente de forma isolada os músculos paravertebrais. Um deles mais populares seria justamente a extensão de tronco no banco romano. Na maioria das academias a gente encontra esse aparato aqui que pode ser utilizado tanto para trabalho da musculatura paravertebral como também para o trabalho dos extensores do quadril aí, no caso os glúteos. Para fazer essa diferenciação é necessário que o apoio, né, quando o objetivo é trabalho da musculatura lombar ele fique um pouquinho mais alto, né, um pouquinho mais acima no quadril justamente para o movimento ficar focado na região paravertebral. Porque se o apoio fica um pouco mais baixo, ao invés dele fazer a extensão da região lombar ou extensão da coluna lombar, ele acaba fazendo a extensão de quadril que não é o foco no caso, tá? Então como vocês podem ver, ele está fazendo um movimento principalmente na região lombar e esse exercício é um excelente exercício para trabalhar a musculatura paravertebral de forma dinâmica. Nesse movimento é muito comum que o indivíduo, o praticante, realize a hiperextensão do tronco na fase final da amplitude de movimento. E essa hiperextensão de tronco, como o Jonato está fazendo, é algo que pode gerar uma força compressiva na coluna é uma compressão dos discos, o que pode ser prejudicial a longo prazo. Então, na maioria dos casos, dadas devidas exceções, essa hiperextensão de tronco deve ser evitada. Bem, um outro exercício também bastante popular para paravertebrais seria o Bom Dia. O Bom Dia seria bastante similar ao exercício que nós mostramos anteriormente, só que ele é feito de pé e pode ser feito com um implemento como um cabo de vassoura, por exemplo, ou apenas com peso corporal, não precisa nem desse implemento. Bem, vantagem desse exercício, ele pode ser feito em qualquer ambiente, pode ser feito na sua própria casa e com a barra você pode fazer uma progressão de cargas adequadas, respeitando o princípio da sobrecarga. Né, Jonato? Show de bola, exercício que trabalha bastante a musculatura e não exige equipamentos. Por isso, como o Belmiro falou, pode ser utilizado em qualquer ambiente, até nos parques da cidade. Na academia, para quem for mais forte, dá para implementar com mais peso, não é, Belmiro? Isso aí. Show de bola. Um outro exercício que também pode ser utilizado com peso corporal apenas, é o exercício que a gente chama de Superman, alternando o membro de trás com o membro da frente. Você pode observar que ocorre uma contração bem importante da musculatura paravertebral, aqui no caso uma contração isométrica, né? Então, é um exercício também muito eficiente, também utilizado em outros tipos de treinamento, como treinamento funcional e na própria academia de musculação. Aqui a gente também está mostrando exercício dinâmico para a musculatura do paravertebral. É uma máquina, né? Bem fácil, simples de executar. Só tomar cuidado para não posicionar a almofada nem na região do pescoço, nem muito acima do trapézio. Posicionar ela mais próxima às escápulas, fazer o movimento na sua máxima amplitude possível e é bem similar aos outros exercícios que a gente mostrou, porém, tem o conforto de ser realizado em uma máquina. Show! Outro exercício, então, bastante interessante é o Hip Trust, né? Ou elevação pélvica. Pode ser feito tanto na posição isométrica, como o Belmiro está mostrando aqui, também com o movimento, né? A gente sabe que ele também tem uma ativação bem importante da musculatura do glúteo, mas também pode ser utilizado aí para fortalecer essa musculatura paravertebral. Então, é um exercício também bastante simples e que pode ser utilizado aí para fortalecer a musculatura. Então, pessoal, mostramos para vocês uma série de exercícios aí, né? Para fortalecer a musculatura paravertebral. Nós deixamos também bem claro que alguns exercícios básicos da musculação já fortalecem essa musculatura, mas algumas pessoas podem estar em alguma condição clínica específica, dores lombares, algum problema articular específico que pode exigir um fortalecimento com exercícios mais isolados ou até mesmo em isometria. Às vezes, o movimento concêntrico pode gerar uma certa dor na região e aí a isometria pode ser o início do programa de reabilitação também. Esses exercícios simples, básicos, utilizados, inclusive, no ambiente fora das academias e que são realmente muito importantes para prevenir lesões e também para melhorar a capacidade funcional no dia a dia, inclusive de populações idosas e outros que sejam cometidos pela fraqueza muscular. Isso aí. Isso aí. Isso aí.